O prefeito eleito de Capivari de Baixo, Nivaldo Souza, o vice Aurimar da Saúde e os 11 vereadores eleitos no pleito de outubro tomaram posse no fim da tarde deste domingo. A cerimônia foi realizada no Teatro do Parque Ambiental, em Cantos do Sul. Nivaldo e Aurimar foram eleitos em Capivari de Baixo com 7.143 votos, 50,36% do total. Nivaldo aproveitou a cerimônia para falar dos desafios ao assumir a prefeitura da cidade. Precisamos primeiro chegar, organizar casa, precisamos trabalhar com licitações, até porque a quantidade, se referindo às ruas do município, a quantidade de asfalto que precisamos adquirir para recuperar todas essas ruas do município é uma quantidade grande, que depende com certeza de uma licitação. Então vamos começar a trabalhar nisso, vamos buscar dentro da legalidade, fazer as licitações e comprar uma quantidade de tonelagem grande de asfalto, porque é assim que nós começarmos a fazer essa operação tapa-buraco, a recuperação das ruas do município, nós queremos começar e ir até o seu final.